Olá, o Alerj Debate já está no ar e o assunto é alienação parental. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado André Siciliano, autor de um projeto de lei sobre o assunto e com Adriano Dias, fundador do grupo Igualdade. Muito bem-vindos ao programa. Adriano, alienação parental acontece quando a criança é treinada para se afastar de um dos pais. Não só treinada, a gente tem várias nuances que podemos identificar com alienação parental. Vai desde o afastamento, do desligamento afetivo, da tentativa de desligamento afetivo, isso desqualificando o outro, vamos dizer que seja uma forma exatamente de treinamento. Até o afastamento de fato. Nós temos alguns casos, depois podemos até citar, de pais que estão às vezes 2, 3 anos porque a mãe simplesmente sumiu com o filho e não consegue ter acesso a ele. E isso causa danos muitas vezes reparáveis nas crianças. A criança é usada como moeda de troca para uma vingança, digamos assim? Sim, sim. A criança se torna aquele objeto de provocar dor no outro. Só que, na verdade, a gente discute muito nos grupos de mães e pais que debatem a questão da alienação parental, porque apesar de você ter majoritariamente devido à guarda no lateral, está 90% para as mulheres, a maior parte das pessoas que alienam são mulheres, você também tem um grupo grande de mães que também sofrem com alienação parental. Inclusive, isso sofre na Constância da União, porque nos debates que nós temos participado, a gente barrou na questão da alienação parental como uma consequência das separações. E, deputado, não é esse caso. Às vezes, na própria Constância da União, o desqualificar o outro é uma parte da alienação parental. Então, quando acaba essa relação, muitas vezes, aquele genitor que se sentiu abalado, utiliza aquela criança para criar essa dor ao outro. E, reafirmando, no final das contas, quem mais sofre, tanto no momento que é praticado quanto no decorrer da sua vida, é a criança. A gente sempre fala em sofrimento, sofrimento. Como é que o pai que está sofrendo isso, que está passando por isso, pode identificar no filho esse início de sofrimento que a criança tem, que vai levar para o resto da vida? Ou seja, quais os danos que podem ocorrer para essa criança adolescente? Vamos separar uma coisa. Uma coisa é a prática da alienação parental. Você ir lá, afastar, se qualificar, criar dificuldades no convívio. A outra é a síndrome da alienação parental, que são as consequências psicológicas que vêm a partir desse afastamento. Sim. Que aí vão desde o processo de depressão até... Isso já tem registrado, eu sou leigo, não sou psicólogo, mas devido aos grupos que nós participamos, a gente tem vários convívios que relatam coisas muito tristes. Até a perda do vínculo completo com o genitor, com o outro genitor. Tem um pai, por exemplo, que falou, olha, para mim já era. A minha filha me encara com a mãe dela me encara. Parece que eu sou um caixa eletrônico, eu só me liga para passar o cartão. Quer dizer, ele perdeu completamente toda a história de convívio na criação daquele ser que ele demonstrou que amava tanto. E sofreu, não existiam ainda normas, não existiam ainda identificações para que isso pudesse ser enfrentado. Está aí a importância da lei do deputado Odessa Siciliano de orientar, não só buscar chamar para a sociedade esse tema, mas também orientar os agentes do Estado sobre essa questão. Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes, eu imagino assim, situações tão, vamos dizer assim, tão sutis, aquela coisa que vai minando, vai minando, que a própria identificação de que está ocorrendo a alienação parental vem na fala da criança, vem no modo como a criança trata o pai, ou enfim, a mãe. Então eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. É importante estar atento para o comportamento das crianças. Na verdade, essa é uma questão nova no Brasil, como forma de lei. Para você ter uma ideia, essa lei, existe uma lei federal de 2010, sancionada pelo presidente Lula, que criou, que caracterizou e tipificou a alienação parental. Mas é uma coisa nova, porque ela tem que ser difundida, tem que ser esclarecida e levar principalmente para as escolas. porque mesmo os juízes, mesmo os pais, os professores e professoras, eles não têm muito entendimento da alienação parental. E quando um pai ou mãe vai buscar o seu direito no judiciário, muitas das vezes os próprios juízes desconhecem. Temos também uma lei nova de dezembro de 2014, a Lei 13.058, que trata também da guarda compartilhada. Então, tudo isso é uma sequência. O que a gente pretende aqui com o meu projeto de lei 222 de 2015? Nós pretendemos criar, instituir no Estado do Rio de Janeiro, uma campanha permanente de combate à alienação parental. Porque ela se dá em todos os espaços de convívio das crianças, quer seja no lar com um dos pais, quer seja com o intuito mesmo de jogar um contra o outro, como disse o Adriano aqui. Mas a bem da verdade é uma questão nova, porque a sociedade tem evoluído e cada vez mais os pais que se sentem prejudicados vão buscar um judiciário. E o próprio judiciário só foi tipificado a questão da alienação parental a partir de 2010. Então, o que a gente pretende é esclarecer, levar para as escolas, levar para todos os espaços públicos, e mesmo os funcionários do Estado e dos municípios, para que possam identificar e combater. Porque isso é uma forma perversa de afastar um dos genitores das crianças. Agora, a campanha que o senhor sugere é uma campanha que vai reunir uma equipe multidisciplinar. Passando pela assistência social, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Saúde e mesmo o poder judiciário. É muito, muito importante todos os atores do Estado, do serviço público, dizendo não só executivo, legislativo e também do judiciário, ministério público, para que a gente possa levar o conhecimento, o disciplinar. Porque a lei existe, é uma lei nova de 2010, e a gente pretende difundir. A gente trata outros temas aqui também na Assembleia. Eu, como deputado, tenho mais de 100 projetos de leis. tratando de coisas diversas. E a gente pega, a gente aprende no dia a dia. Então, eu tenho um caso desse na família. O meu cunhado sofre muito, porque ele tem duas filhas, e a mãe trata o pai como o inimigo. Então, incute na cabeça das crianças sempre, sempre o pai como inimigo. Então, a gente vê no dia a dia que é perverso isso. Muitas das vezes, a filha ou o filho quer mesmo estar um pouco com o pai, um pouco com a mãe, mas quando um dos pais encaminha o filho, incute na cabeça, busca criar o adversário, o inimigo, isso faz muito mal para as crianças. Não só para a criança, como fica marcado para o resto da vida. Então, o que a gente quer, através da Lei 222 de 2015, projeto de lei, é que a gente possa fazer uma campanha permanente, usando toda a estrutura do Estado para que a gente possa esclarecer os direitos das crianças. Sempre o foco às crianças. Para você ter uma ideia, segundo os pais e mães que participam dos movimentos, se estimam em mais de 20 milhões, só no Brasil, 20 milhões de crianças sofrendo alienação parental. Se você imaginar que tem 20 milhões de crianças, pai e mãe, 60 milhões. Se você falar de avós, tios, aí você tem uma massa imensa. Então, como eu disse, é uma questão nova. Alienação parental, tipificada em 2010. E a gente precisa esclarecer, porque muitas das vezes existe a lei, e essa lei, você não percebendo o seu direito, você não busca ela. Então, o que a gente quer é esclarecer, e principalmente, como eu disse, o judiciário também precisa estar atento, porque ainda hoje a dificuldade na questão da alienação parental, ou mesmo na guarda compartilhada, é difícil o entendimento do judiciário. Está aí a importância da lei do deputado André Siciliano, porque não existe aí a discussão de nível de conhecimento. A gente pode ser, a gente já esbarrou com juízes que desconheciam, um defensor público, por exemplo, que trabalha na questão da criança adolescente em uma das comarcas aqui do Rio de Janeiro. Quando eu mostrei para ele o processo de alienação parental, ele, rapaz, eu até tenho isso, mas eu desconhecia, conheço a lei, mas eu desconhecia, não colocava essas práticas, eu não colocava lá no papel o que seria essa prática. E a lei do deputado, ela enfatiza também a questão dos agentes de segurança pública. A gente tem hoje um alto índice de falsas denúncias, que vão desde da injúria, a ameaça, usando a lei Maria da Penha, geralmente, até casos de abuso sexual. O que cria um outro grande problema. Há pouco tempo uma juíza, me foge agora um pouco o nome dela, inclusive em vídeo isso, como eu falei, existem várias redes de pais e mães para o Brasil afora, há pouco, pouco antes eu falei com o deputado, a gente identificou lá com 150 redes, que tem desde 40 pessoas a quase 100 mil, em que uma juíza fala que, olha, se a gente for analisar 80% das denúncias, hoje na lei Maria da Penha, são falsas. O que é preocupante, porque ainda existe o alto índice de violência contra a mulher. Ou seja, uma lei que é maravilhosa, que é, para garantir os direitos da mulher, está sendo desvirtuada para uma finalidade nefastíssima. Sempre, sempre por conta, de novo, da alienação parental. E a gente precisa ouvir os pais. Essa lei, que é a sequência da alienação parental, que entrou em vigor em dezembro de 2014, a lei 13.058, ela fala da guarda compartilhada, que é uma consequência... Boa, né? Positiva. Positiva. Porque também permite que os pais possam se resguardar, e aí os pais podem, pura e simplesmente, adequar o convívio dos filhos, né? Quando separam, ou mesmo... Por força da lei. ...acordar judicialmente. Porque, na verdade, essa lei da guarda compartilhada... Então, a gente sempre preserva o direito da criança, a gente sempre está olhando o direito da criança. E é muito importante que a criança possa crescer, né? Gostando dos dois pais, do pai e da mãe, com o convívio sadio, porque é bom para o futuro dessa criança. É o que é difícil para as pessoas entenderem algo tão fácil, né? Que o amor a gente multiplica, né? A gente não reduz. O amor sempre se expande. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais de guarda compartilhada, entender como esse mecanismo pode ajudar a reduzir esse número de casos de alienações parentais. No próximo bloco, a gente se vê já, já. Não sai daí, não. Estamos no segundo bloco do Alerje Debate, falando sobre alienação parental. No bloco anterior, a gente começou a falar um pouquinho sobre a lei da guarda compartilhada. Queria que o senhor explicasse mais os pontos da lei detalhadamente. Na verdade, a lei 13.058, de dezembro de 2014, sancionada pela presidenta Dilma, visa dividir o tempo das crianças com os pais. Logicamente, quando não houver um acordo, né? E quando os dois genitores estiverem aptos a compartilhar essa guarda. Na disputa pela guarda unilateral, o juiz hoje tem uma legislação que vai permitir dividir o tempo da criança com os dois pais. Essa é a guarda compartilhada. Um tempo igual para o pai e para a mãe. E aí, em que momentos o juiz vai ter que decidir isso? Em que situações? Sempre que houver um conflito, sempre que os pais não se entenderem sobre a guarda do filho. Então, normalmente, o que prevalece ainda é um entendimento entre os pais. Não, não é entendimento. Você, antes dessa lei ser sancionada pela presidenta Dilma, o que nós tínhamos era, culturalmente, a guarda unilateral. O juiz acatava quase que automático. O que nos preocupa, isso também já levei ao deputado André Siciliano, é ainda a resistência também do judiciário. Eu acho que as leis têm alguns desafios. Primeiro, você tê-las aprovadas. Segundo, tê-las assimiladas pelo judiciário, acatadas pelo judiciário, e a sociedade as assimile culturalmente. A nossa grande luta hoje é que, culturalmente, isso seja assimilado, porque garante o direito das crianças. Dependendo do olhar, você pode analisar que o crime garante o direito das mulheres. Então, hoje, quando não há este entendimento, o juiz decreta a guarda compartilhada. É claro que tem que criar uma análise básica daquilo ali. Só que o seguinte, o que a gente tem de experiências hoje, mesmo na questão da guarda unilateral, o juiz não tem muita análise do processo, não. Ele pega lá, acata, porque, culturalmente, numa sociedade em que a mãe, em tese, sempre criou os filhos, acaba tomando essa postura. E a gente destaca que a lei da guarda compartilhada, ela é uma lei de prevenção da violência. A gente fala que a alienação parental já é a violência. A gente sempre fala isso. Então, a guarda compartilhada não acaba com a alienação parental, mas ela é o remédio bom para você diminuir a possibilidade de que aquele filho fique sendo afastado do pai, que é um dos principais mecanismos de alienação, do afastamento, e possa, nesse convívio mais harmonioso entre ambos, se construir os laços efetivos que têm que ser construídos, os laços amorosos têm que ser construídos. Reafirmando sempre, há pouco tempo houve um ato nacional em frente a vários fóruns, no mês agora de abril, dia 25 de abril, foi o Dia Internacional de Prevenção da Aliança Parental. Vários pais se organizaram para ter determinado horário em frente ao fórum do Rio. Nós estávamos aqui e a gente expôs isso. Não é uma causa própria ali. É o crescimento sadio daquele ser, daquela criança, em que possa não sofrer com essa atitude que é covarde até de utilizá-lo como um instrumento de dor ao outro. Quanto mais tempo a criança passa com a mãe, vamos dizer, vamos dar esse exemplo, que pode acontecer de pai para a mãe também. Mas quanto mais tempo a criança passa com a mãe, mais ela fica influenciada por essa aura, por esse clima que coloca ela contra o outro. Mas, na verdade, nós estamos falando das exceções, que são muitas. O ótimo é que os pais, quando se separam, se separam, tenham discernimento da melhor criação do filho. Porque compete aos pais, dar-lhe a melhor educação, dar um crescimento sadio. Então, nós estamos falando sempre das exceções, que são muitas, que acaba virando regra. Porque quando se separa, tem sempre um problema e um dos genitores leva consigo aquela mágoa. O ideal é que, no interesse da criança, os pais se entendam. E agora, com a guarda compartilhada, os juízes podem, em cima de uma lei existente, quando houver o conflito, tentar dirimir o conflito com a guarda compartilhada. Isso vai amenizar e vai melhorar, eu acho, as condições dos filhos. E aí, quanto menos, quanto mais também o outro que está sofrendo a agressão, porque é uma agressão também ao pai ou à mãe, à pessoa que está sofrendo isso, quanto mais ele está em contato com a criança, ele também tem mais ideia do que está acontecendo, se aquela criança está sendo jogada contra ele. Porque muitas vezes, não é uma questão assim, você não vai ver. Essa é uma questão extrema que rapidamente o outro consegue identificar. Mas é aquela coisa, você vai ver, mas olha, toma cuidado, chega lá, é isso e isso, seu pai, não sei o que, não sei o que lá, ou sua mãe, no caso, não sei o que, não sei o que lá. Então, esses discursos, eu volto a insistir nisso, porque às vezes a violência é muito velada. É tipo de violência simbólica, que você passa sem saber o que está passando. Exatamente. E aí, com a guarda compartilhada, isso pode ser identificado muito mais rápido. E sanado, porque quando a criança também convive com aquele outro, que ela só escuta falarem mal, que ela só escuta falarem mal, tem um momento que ela para e pensa, poxa, mas não é isso que eu vejo aqui, que eu vivencio aqui. E isso é perverso para uma criança de dois, três anos de idade, quatro anos de idade. Então, eu vejo que vem em boa hora a lei da guarda compartilhada. Como eu disse também, uma coisa nova, assim como a alienação parental. O primeiro projeto no Congresso é de 2002, foi sancionado em 2008. em 2010, 2011, tem um novo projeto que virou lei, de dezembro, que é da guarda compartilhada. Então, é uma questão nova. E é uma coisa que, como nós falamos, o meu projeto de lei, ele visa tentar o esclarecimento, tentar buscar, principalmente, saúde, educação, assistência social, no judiciário, muito, muito importante, e também na área da segurança. Você esclarecer, divulgar e dizer do direito, dizer do que tem que ser feito. Porque, como é uma cultura nova, muitas das vezes, o próprio judiciário tem dificuldade de dirimir a dúvida na hora que um dos pais, um dos genitores, busca o seu direito. Só para esclarecer, a permanência não quer dizer que vai haver alienação. Porque mesmo na guarda compartilhada você pode ter nuances de anelhança parental e nenhum dos pais. A gente, lamentavelmente, convive com alguns pais que têm sequelas muito sérias. Já desenvolveram a síndrome de anelhança parental que, às vezes, a gente até chama o companheiro à razão. Falei, olha, espera aí, você está fazendo a mesma coisa. Porque cria um grupo de discussão, nós criamos esses grupos de discussão, participamos disso. Mas, assim, o mais importante, eu acho que esse daí é o princípio educativo da norma. E aí a gente enfatiza muito a lei do deputado André Siciliano. E nesse caminho para a consolidação dessa discussão que ainda é nova na sociedade, apesar de ser secular a parte da alienação parental. Não é uma coisa que acontece desde já. Mas reafirmando, não interessa o status da sociedade, há um desconhecimento ainda desta prática. E falando, muitas vezes, quando a criança cai nesse processo, ela está na adolescência, que já é um momento difícil para todos nós. E onde as revoltas estão muito afloradas. E a gente tem relatos muito tristes dessa consequência com as crianças. Então, a gente agradece muito a iniciativa do deputado André Siciliano em colocar isso aqui no estado do Rio de Janeiro, porque é afirmando, enquanto isso não se tornar uma cultura na sociedade, nós temos que, através das leis, colocá-las para que se torne comum no nosso dia a dia. Eu já escutei de advogados falarem que já existe uma lei sobre isso. Mas uma lei de campanha, uma ideia de você fazer uma campanha, de levar isso, de divulgar, torna, no caso, a determinação legislativa mais efetiva. Na verdade, a lei existe. Se a parte desconhece que ela existe e não buscar o seu direito, o que a gente quer é fazer uma campanha de esclarecimento, levar todas as cidades do Rio de Janeiro e sempre com os órgãos públicos, porque fica mais direto e melhor para que o cidadão tenha conhecimento dos seus direitos. Agora, uma coisa interessante que o senhor disse foi o seguinte, esse é um assunto novo, um assunto novo dentro desse campo, dessa esfera legal, judiciária, mas é algo que ocorre há muito tempo. Ah, com certeza. Eu digo que é um assunto novo tratado no parlamento, mais que as famílias sofrem. E, Adriano, eu queria que você me contasse, porque às vezes as pessoas ficam escutando isso e falam, ah, isso é coisa do passado, isso acontecia antigamente, não é possível. Eu queria que você me falasse de alguns casos, você que trabalha com os direitos humanos há tanto tempo e também em especial com essa causa, eu queria que você relatasse aqui algumas coisas que realmente deixaram você muito perplexo, embora você tenha experiência nessa área. A gente tem das nuances mais, vamos dizer, superficiais, que não se deixam de ser danosas, do tipo, teve um feriado agora, duas feriadas no Rio de Janeiro, a mãe obrigou a entregar o filho no meio do feriado, simplesmente para entregá-lo, e o filho foi chateado porque não queria ir, até casos muito graves, a gente cita, mas sempre preservando o nome da pessoa, que a mãe violou lá a filha e fez um registro de abuso sexual, e o pai é obrigado a andar com um bolo de documento nas costas para que não seja a casa de ser detida em alguma situação, ele não sofre o que ele sofre, às vezes, nas distritais, nós sabemos o que acontece. Recentemente, também, um pai foi numa delegacia para responder a uma ação de ameaça dentro da Lei Maria da Penha e ao falar, olha, isso aqui é uma parte da nossa parental, isso aqui não é problema nosso, não, isso aqui é problema fora daqui, foi até um dos motivadores na nossa discussão com o deputado, os movimentos com o deputado, para que isso, isso agora, foi agora em dezembro passado, não foi tanto tempo assim. Então, só uma outra nuance como é que isso se dá, tem um episódio de um pai em que a mãe recebe uma pensão, vitalícia, em que ela muda de estado com os dois filhos e a mãe dela, quando ele consegue identificar onde ela está, o estado que ela está e consegue tentar fazer um movimento judicial para acessar os filhos, ela muda novamente, chega às raias aí de um problema grave e psicológico, porque ela perdeu completamente os vínculos, a vida dela é dedicada a criar esse dano de afastar o pai dos filhos, tem coisas muito graves, muito graves mesmo. Se a gente pegar os relatos, em várias reuniões que a gente participa, a gente sempre acha que o nosso problema é até pequeno diante do que é colocado. E aí a lei é utilizada da maneira muito ruim, deputado. Um exemplo, um pai for buscar um filho em casa, a mãe começou a discutir, o pai não reagiu, ela foi chutar a porta no carro para danificar o carro, aí ele, creio eu, para uma reação, abriu a porta do carro, ela chutou, quebrou o pé. Quando ele chega em casa, chega a mãe com uma viatura da polícia militar atrás, foram ambos, todos levados para a delegacia. Olha, a questão não é só constrangimento para o pai, imagina a situação para uma criança, que é uma pré-adolescente nesse período, tinha nove anos de idade, a menina. Então, a gente tentar, através das normas, começar a criar, a desconstruir isso daí é o grande desafio. E reafirmando, sem esse processo de educação de direitos humanos, sem esse processo de orientação, a gente não consegue efetivar as normas, a gente consegue efetivar as leis. Por isso a importância de envolver todos os profissionais, principalmente da área de segurança, educação e segurança, porque acaba a ponta. Porque, às vezes, um dos pais que vai fazer o registro, o pessoal automaticamente vai registrar. está aí hoje por conta da lei de Maria da Penha, mas é um problema, é um problema, a sociedade tem vivido esse problema muito sério. E ainda mais hoje com internet, um dos pais, por exemplo, nessa questão da Maria da Penha mesmo, de violar o direito dos filhos, isso voa e o pai ou a mãe acaba se prejudicando muito. Em vários casos, a mãe fez questão de espalhar pela rede social, espalhar por e-mails que o pai estava sendo arrolado na lei de Maria da Penha, até porque ele tinha um histórico voltado para isso. Isso o atingiria profissionalmente. Então, ela fez questão de espalhar isso nas redes. E aí, como é que se desfaz o dano disso? E esse dano do rapaz, perdão, quase falei o nome dele, do rapaz, dessa questão da... Quando foi à delegacia sobre a acusação de ter violentado a própria filha, ele sofreu um constrangimento enorme. É impressionante, as pessoas cometem crimes até. Sim, essa doença é caluniosa, tipificada no Código Penal. Muitíssimo obrigada, Adriano, pela sua participação no programa. Muito obrigada, deputado, sucesso no projeto. Uma TV Alerja, o canal do Povo Fluminense.